O embargo à importação de petróleo da Síria, decidido pelo Conselho Europeu a 2 de setembro, foi apoiado pelos deputados reunidos em Estrasburgo. O Parlamento Europeu pediu a demissão imediata do Presidente al-Assad, mas a oposição quer medidas mais concretas. Agradecemos as decisões que a União Europeia tem tomado, mas o dinheiro continua a fluir em Damasco, o petróleo continua a ser exportado e muitas empresas não respeitam o embargo. Esperamos que a União Europeia tome medidas mais úteis para a população síria. O Conselho de Segurança da ONU condenou a violência, mas Moscou está ao lado do atual regime, o que pode dificultar novas medidas por parte das Nações Unidas. Penso que as medidas mais importantes contra o regime sírio terão de ser adotadas ao nível das Nações Unidas. Todos esperam pela próxima reunião da ONU, nomeadamente a posição que a Rússia vai assumir quanto à situação na Síria. As sanções adotadas por Bruxelas passam também pelo congelamento de depósitos bancários e a proibição da entrada nos Estados-membros de vários políticos e membros de organizações próximos do presidente Bashir al-Assad.